Alô, alô. Bem, bom dia a todos. Agradecemos a presença de todos e cada um nessa manhã aqui com a gente na convocação para essa sessão a pedido do nosso companheiro aqui do deputado Rosenberg. Vamos, havendo número regimental, declaro abertos os trabalhos da quarta audiência pública da Comissão de Segurança e Assuntos de Polícia, conforme o edital publicado no dia 5 de junho de 2019. Anuncio aqui a presença do componente da nossa comissão, deputada Marta Rocha, Anderson Moraes, o Rosenberg fez a propositura e informo que essa reunião é destinada à discussão do projeto de lei número 190 de 2019, de autoria do deputado Rosenberg Reis, que autoriza o Poder Executivo a contratar parceria público-privada para construção e administração de estabelecimentos penais no âmbito do Estado do Rio de Janeiro. passar a palavra aqui ao nosso ilustre deputado Rosenberg Reis para fazer os esclarecimentos devidos e depois a gente abre a palavra para os demais participantes aqui dessa mesa. Bom dia a todos e a todas, que Deus abençoe a todos, hoje é uma audiência tão importante como outras audiências. cumprimentar aqui o nosso coronel Salema deputado, o nosso vice-presidente representando aqui o Carlos Augusto, presidente da comissão de segurança pública, ao nosso deputado Anderson, a nossa deputada doutora Marta Rocha, a todos vocês, cumprimentar aqui o representante da CEAP, é o sindicato, né? o representante da CEAP, o Gilson, o Gilson Sebastião Nogueira, o Júlio César, o Gutemberg, Gutemberg, fica com raiva não, Gutemberg, João Raimundo, Abelardo, o Don Clay, o Don Clay, o Elias Alves Macedo, o Luiz Henrique M. Couto, o Nildo José Pereira, o senhor Jorge Tadeu, Marcos Ferreira Lima, Elisete Rosa Henrique, o Júlio de São Bernardo e o Sousa, a todos vocês que compõem toda a imprensa. coronel Salema, a ideia do nosso projeto, eu não fiz um projeto da minha cabeça, eu fiz um projeto em cima do mundo real que nós vivemos no nosso estado, no nosso Brasil, mas, como aqui é um assunto estadual, eu quero me ater ao nosso estado, o estado do Rio de Janeiro. eu que já visitei alguns presídios, hoje, doutora Marta Rocha, que é delegada, coronel Salema, sabe muito bem a superlotação dos presídios. e jamais vou fazer um projeto, como esse projeto aqui, para tirar o emprego do estatutário, para desmontar o projeto, é bem claro, mantendo a estrutura atual. e hoje, a carceragem nossa, superlotada, acima do que cabe ali, suporta a necessidade de quantitativo de presos, e porque o estado tem um presídio desse superlotado, para que manter um sistema desse superlotado, colocando a vida dos senhores em risco, colocando a vida de várias pessoas em risco, se nós podemos dividir essa conta, para que o estado vai pagar essa conta sozinha? e um sistema que, com todo respeito, não recupera ninguém, eu nunca vi um relato, eu nunca vi uma reportagem da SEAP, entrou aqui um assaltante, está saindo aqui um trabalhador, todos que saem, saem pior, pela falta de infraestrutura, pela falta de infraestrutura, que a SEAP dá, o estado está, e esse assunto não é um assunto só meu, é um assunto do governador Wittes, o Wilson Wittes quer também implantar o presídio privado, como outros estados já implantaram em seus estados, e está dando certo, quem falou? o senhor vai falar, deixa só terminar, todo mundo aqui vai falar, isso aqui é uma audiência democrática, que não são só os deputados que falam não, todo mundo tem o seu ponto, o seu ponto de vista, defende os seus segmentos, o direito aqui é para todos, então, o sistema hoje que está precário, colocando a vida dos senhores em risco, homens que são presos, que saem ali pior, por que não fazer o nosso presídio privado, dando chance a quem tem condições de pagar, que muitas pessoas estão lá dentro, mais de 20%, as suas familiares têm condições de pagar um presídio, e tirar essa conta do estado, é desonerar o estado, e garanto a vocês, mesmo desonerando o presídio, diminuindo o volume de presidiários dentro do sistema nosso hoje atual, não vai, tem que contratar, tem que abrir concurso público, tem que chamar mais agentes para tomar conta, que é pouco ainda, é escasso, então jamais vai atrapalhar a carreira dos senhores, é mais um modelo, mais um braço, para contribuir nesse sistema hoje, lamentavelmente, no Brasil, que é falido, é falido, um sistema falido no Brasil todo, que não recupera ninguém, só faz punir, e ninguém vai ficar ali o resto da vida, vai voltar para a rua, então tem que arrumar um mecanismo diferente, para mudar essa realidade, porque não adianta só a polícia prender, e a gente ter uma máquina de confinamento de presidiários, nós temos que mudar esse modelo, é um modelo que vem para revolucionar, é um modelo que eu acredito, é um modelo que não vai atrapalhar o segmento, o sistema atual, é um modelo que vai contribuir para diluir, e dividir essa conta com o Estado, que o Estado hoje passa por uma recuperação fiscal, o Estado que só trabalha, luta só para pagar sua folha, o Estado que ainda não conseguiu ter um orçamento melhor para investir em infraestrutura, e isso aqui, doutora Marta Rocha, eu tenho certeza que vai sobrar mais dinheiro no caixa público do Estado do Rio de Janeiro, para fazer mais investimento, e dando mais oportunidade a cada cidadão que tanto precisa, a maioria das pessoas que estão presas, não estou defendendo presas aqui não, não estou defendendo presas, a maioria das pessoas precisam de oportunidade, precisam de mais infraestrutura em escola, precisam mais de cursos técnicos, precisam mais de incentivo para trazer mais empresas, para gerar mais empregos, para dar mais oportunidade, lamentavelmente, o Estado deixa de dar oportunidade, só trabalha na corretiva, combatendo o crime, poderia antes ofertar, dando oportunidade ao jovem, porque se você pegar uma per capita antes, uma bolsa, seja uma bolsa esporte, uma bolsa de um curso técnico, para um jovem, seja ele num curso integral, ou não um curso integral, você pagaria 400 reais, porque o Estado não poderia pagar 400 reais, dando oportunidade ao jovem, e porque o Estado tem que pagar quase 2 mil reais, para manter um preso lá, que não produz, ele não produz, poderia estar produzindo em prefeitura, varrendo as ruas, poderia estar construindo escolas, poderia estar construindo, não produz, é um sistema de confinamento, que confira as pessoas que não resolvem, fica lá, você vai ser condenado 10 anos, 10 anos para nada, para sair pior, então, por isso que eu defendo esse projeto, vou levar até o final, e o projeto é bem claro, sem prejuízo ao sistema atual, sem prejuízo à CEAP. Obrigado, presidente, vou ouvir os demais deputados, vou ouvir a todos. Obrigado, senhor presidente. Bom, parabéns pela sua explanação, daqui a pouco a gente vai abrir a palavra a todos aqui, registrar também a chegada do julho, né, já passamos aqui na sessão aqui na Salerj, e o Dória também, estou vendo o Dória aí, valeu Dória, e tem a Elisete, Elisete Rosa, cadê Elisete, está aí também? Obrigado pela presença também. Tem mais algum representante que não foi citado aqui? Então, vamos, agora eu gostaria de ouvir a palavra da doutora Marta Rocha, nossa deputada aqui, que vai esclarecer também o seu ponto de vista. Bom dia a todas e todos, eu quero inicialmente cumprimentar o nosso presidente de exercício, o coronel Salema, o nosso querido deputado Rosenberg Reis, deputado Anderson Moraes, cumprimentar a CEAP na figura do Gutenberg, que eu vi na legislatura passada de uma forma muito efetiva, e fico muito à vontade para falar isso, porque sempre estive do lado dos servidores. Então, vi nos momentos mais difíceis da gestão passada a luta dos servidores, e faço questão de cumprimentar o Gutenberg e todos os servidores. Cumprimentar o doutor Gilberto, o doutor Júlio, pedir que leve nosso cumprimento ao secretário, o secretário Alexandre. E eu vou ser extremamente breve, quero dizer, deputado Rosenberg, Rosenberg, que gostei muito quando foi decidida essa audiência pública. Esse tema tem que ser enfrentado. Esse tema, de alguma forma, apareceu aí nos últimos anos, e eu acho, embora eu tenha dúvidas, estou aqui para sanar minhas dúvidas, eu tenha dúvidas contra efetividade e eficiência dessa proposta, da mesma forma que tenho dúvidas no que se refere a esse presídio vertical, mas eu acho que o cenário da discussão é esse, deve ser essa casa. E aí eu quero fazer duas colocações para conduzir aí, como encaminhamento desse tema que vai ser importante hoje. Primeiro dizer que eu integro um conselho de segurança na Firjan e que tive a oportunidade de conhecer o modelo de Minas Gerais. Mas o modelo que é aplicado em Minas Gerais, ele tem tudo para dar certo, porque ele alcança menos de 500 presos, porque ele é o único existente no estado de Minas Gerais. Então, a gente tem só que tomar um cuidado, que realmente é um modelo exitoso. Tudo aquilo que o deputado Rosenberg diz aqui, com justa razão, que a gente está tratando de um confinamento, que a gente não recupera, que precisa se discutir para ver outras questões, sobretudo na questão do trabalho. Eu não tenho... Quando a gente olha o modelo de Minas Gerais, não há outra coisa a pensar, a não ser, num primeiro momento, a elogiar. Porque as pessoas têm uma reinserção no mercado de trabalho, na sociedade, mas a experiência de Minas Gerais é diametralmente oposta à nossa realidade aqui existente. Então, eu espero que nesse debate que vai se tratar hoje, eu vou não mais fazer nenhuma ponderação, porque eu estou aqui, literalmente, para ouvir, para poder decidir no que se refere ao projeto do deputado Rosenberg, que vai ser colocado em pauta. Então, eu vim aqui para me assenhorar de informações, para decidir, segundo a minha convicção, da forma mais correta, mas chama a atenção para isso, que as realidades são realidades bem diferentes. Não sei se será o caso, mas, num momento oportuno, já deixando encaminhada aqui, acho também que essa comissão terá que ter um grande debate sobre a questão do presídio vertical. Não estou dizendo que não é bom, estou dizendo que quero conhecer melhor a experiência do presídio vertical, porque, até onde eu li, existe uma experiência nos Estados Unidos, que levou 10 anos para ser implantada, então, eu quero, efetivamente, conhecer melhor o projeto do presídio vertical. E a segunda ponderação que eu quero fazer é o seguinte, O deputado Rosenberg e eu, o deputado Rosenberg, preside a Comissão de Defesa Civil. E eu fiz, em razão de uma CPI do ano passado, eu e outros deputados fizemos, o deputado Rosenberg também é signatário desse projeto de lei, fizemos um projeto de lei para tratar da questão do pânico, da liberação de alvará, de pânico em relação de eventos, pânico e incêndio. E entendi que esse projeto de lei tinha que ser debatido, e o canal correto a ser debatido foi exatamente na Comissão da Defesa Civil. E nós sempre temos, por opinião, chamar sempre o Ministério Público. E o Ministério Público, o doutor Muguiro Bustamante, e aí queria pedir atenção da CEAP, O doutor Muguiro Bustamante, que é o promotor que atua diretamente com a CEAP, que estava também nessa audiência onde foi demonstrada a experiência de Minas Gerais, ele fez um encaminhamento, em forma de requisição, para que esse projeto de lei também alcançasse os presídios. Porque aí ele demonstrava, através de um arrasoado e de fotos, a situação dos presídios no que se refere à possibilidade de incêndio ou de qualquer ato de pânico. Então, eu quero só com essas duas colocações dizer que eu acho que o debate que vai se tratar, travar hoje aqui, vai ser muito importante, sobretudo para a gente sair daqui com os elementos necessários para que possamos decidir se endossamos ou não esse projeto do deputado Rosenberg e Rei, mas com a clareza. Eu acho que o deputado Rosenberg tem sempre essa postura ousada, ele tem um outro projeto para acabar com as UPPs, mas eu acho que esses temas têm que ser discutidos e acho que caberá a essa casa decidir se é ou não caso dessa nova perspectiva de trazer aí a possibilidade de um presídio público-privado, nas unidades aí das parcerias públicas-privadas. Obrigada, sim. Doutora Marta, sempre brilhante nas suas colocações, a admiração antiga já, de quanto eu trabalhava no tribunal, a senhora era chefe de polícia então na época, e a gente acompanha de alguma forma a sua trajetória aqui nessa casa. Pô, tem necessidade de falar isso? Até pela idade também, bem... A doutora, né? Mas é sempre bom ouvir, né, essas sugestões aqui que a senhora, pela sua experiência, né, que traz para todos nós aqui. Justificar algumas ausências aqui, o deputado Carlos Augusto está fazendo atendimento para a sua filhinha, está ausente. O Alexandre Freitas foi pai agora recente, né, que já está lambendo a cria. O Gil Viana está em Brasília também, em outra missão aqui da nossa casa. E enaltecer mais ainda aqui a participação da CIAP nessas... Todas as ações que ocorrem aqui na casa, eu sempre vejo vocês presentes, como estiveram ontem aqui, hoje de novo, nas manifestações de rua, sempre de forma participativa, então, elogiar sempre a atuação de vocês. Registrar a chegada agora o deputado Márcio Galberto, mas vou dar a palavra inicialmente para o deputado Anderson Moraes. Bom dia a todos. Sim, primeiramente, eu gostei muito do que eu ouvi com relação ao que a doutora Marta Rocha falou. Eu, sinceramente, eu sou um marinheiro de primeira viagem dentro dessa casa. Mas, ao mesmo tempo, deputado Rosenberg, esse projeto indo para frente, eu acho que a gente tem que, de uma certa forma, priorizar muito os funcionários da casa. Eu acho que... Eu acho que o sistema hoje prisional, o que ele está dando de errado, eu tenho absoluta certeza que a culpa não é deles. gestões passadas do governo, a gente cansou de ver, não há quatro, somente quatro anos atrás, como oito, doze, enfim. A gente sempre escutou falar que os subfatoramentos existiram, que a quentinha chegava num preço exorbitante, que, então, são diversos fatores que hoje elevam o custo do sistema prisional e que os funcionários da CEAP com certeza não são culpados. Eu, sinceramente, eu não tenho ainda uma cabeça formada de propriamente como vai se proceder nesse projeto, mas eu tenho certeza que, a partir de hoje, eu vou sair daqui depois de escutar todos com uma visão bem mais ampla com relação a isso. E volto a dizer, hoje, agora, começando aqui a sessão, eu gostaria de ver em todos os presídios, eles sendo de parceria pública, privada ou não, os funcionários da CEAP dentro. Não sei de que forma, mas é o que eu gostaria que fosse. tem informações, já escutei falar também, que não foram em todos os lugares que deram certo a parceria pública-privada. E, enfim, eu sou funcionário público e, no que a gente puder preservar essa turma aí, que é bem sofrida, que vem sofrendo desgaste de governos e governos anteriores, a gente não pode, a gente começou uma vida nova a partir agora de 2019. Então, eu acho que a gente não pode condenar o sistema prisional por tudo que passou. Eu acho que a gente tem que buscar uma vida nova, uma alternativa nova, sim. Tentar socializar alguns presos, alguns presos, eu acho que a ressocialização, ela depende muito de cada pessoa que está ali dentro no sentido do crime que cometeu. Se você cometeu um crime, está arrependido e quer se ressocializar, você vai ser ressocializado, independente de qualquer coisa. Agora, a partir do momento que você entrou ali e está na intenção de fazer curso para vagabundo, isso aí vai ter no presídio privado, no presídio sendo só público, aí vai de cada um. É uma coisa que não tem muito a ver, mas eu sou fumante, eu tenho vontade de parar de fumar. Eu só não parei de fumar ainda porque eu não quis parar. O dia que eu quiser, eu vou parar. Então, eu acho que o vagabundo é mais ou menos isso também. Vou orar para você parar de fumar, tá? Tá bom? Obrigado aí, boa audiência para nós. E eu sou CEAP, pode ter certeza. CEAP, acho que somos todos aqui até o momento, né? Inclusive, minha esposa também é ISAP, a cunhada lá, depois eu fui diretor de carceragem aqui do fórum, tive aquele convívio passageiro ali com os detentos ali, a gente sabe que é difícil, aquele momento em que ele já passa no fórum, já é complicado, imagina no dia a dia, lá no convívio diário, é terrível. Não só pelo comportamento mas é doenças e outras coisas que vocês têm que conviver lá. Eu vou ouvir agora o deputado Márcio Galberto, também narrar a sua expectativa e sua experiência. Márcio Galberto também é policial civil, assim como a doutora Marta, também no primeiro mandato junto com a gente. Bom dia a todos. Para falar a verdade, eu não tenho nenhuma opinião formada, não. Presidente, deputado Coronel Salema, deputado Rosenberg Reis, deputada Marta Rocha, deputado Anderson Moraes e demais presentes. O meu convencimento se fará a partir daquilo que eu ouvi aqui. E queria muito agradecer pelo tema, deputado Rosenberg, porque essa Casa Legislativa tem que enfrentar realmente todos os temas, né? Não existe nenhum bezerro de ouro nesse Estado. Então, assim, isso é muito importante. E números, né? Exemplos. Eu acho que isso vai falar forte. Aqui o que irá nos convencer, ou pelo menos o que deve nos convencer, é a verdade dos fatos. Então... Os números não mentem, né? Os números não mentem. É a realidade, né? É uma das diferenças nossas conservadores, de direita para esquerdistas, né? Nós lidamos com a realidade e eles com narrativas, normalmente falsas. Então, o que vai nos convencer neste dia são os fatos concretos, a análise dos fatos. E é isso que, na minha opinião, irá prevalecer na hora de formar o meu convencimento ou não. Então, que a verdade prevaleça neste ambiente, que Deus nos abençoe. Muito bom, Alberto. Essa é só a apresentação de cada um de nós aqui. Agora, vamos ouvir agora um pouquinho aqui. O Gilson começa? Pode ser. Não dá lá. Vamos ouvir agora o Gilson Nogueira trazer o seu relato para nós. Primeiramente, bom dia a todos. Trago aqui o cumprimento do cumprimento do nosso secretário, coronel PM, Alexandre Azevedo de Jesus, pois ele está em outra pauta, em outra reunião. Cumprimento e parabenizo o deputado Carlos Augusto e demais deputados aqui presentes por esta audiência pública. cumprimento os meus companheiros e os secretores por estar na função de subsecretário penitenciário, mas também sou um secretor penitenciário. também aos senhores e senhoras aqui presentes. Quando nós falamos aqui, eu até gostei da fala do deputado Rosenberg, quando fala de lotação, superlotação, antes de entrar propriamente dito, sim, eu falo que é uma dificuldade, que aí eu creio que devia ter o judiciário aqui presente também, conosco, porque quando nós vemos um cenário nacional, nós observamos um total de 780 mil presos, né, e uma média de 280 mil presos provisórios, média de 40%, nacional. Quando o Rio de Janeiro nós observamos uma base aí, uma média aproximada de 53 mil presos com 21 mil provisórios. A vida, eu observo, né, fui diretor de Bangu 3, diretor, na morte de Coronel Lourenço assumiu o Bangu 3, diretor do município sobre há quase 10 anos, né, tive passeio por uma pedida no exército, polícia militar, sistema penal, peguei alguma experiência. Eu observo, às vezes, um preso sumariando um... uma tentativa de homicídio branco e inodor. E, às vezes, passaram ali dentro três anos, dois anos. e quando chega, quando chega numa audiência, é liberado ou descaracterizado o crime dele por uma lesão corporal ou sem lesão nenhuma. E, às vezes, passa dois, três anos ali dentro, deputado. Isso, nós observamos isso. Mas, nosso secretário, preocupado com essa demanda, né, de existência de PPPs, uns PSEG, outros polícia penal, essa divergência, o que ele fez? Nossa secretária criou um grupo, né, uma resolução, CEAP, número 750, publicado dia 20 de fevereiro de 2019, no qual esse grupo de trabalho para estudar toda a modelagem do sistema penal. e o secretário está aberto a discutir todas as possibilidades de melhorias, de melhorias, todas as possibilidades que o secretário está, é, para ouvir através da aparecer esse grupo. Nós podemos destacar, né, o fato que em Brasília ele se manifestou favorável a PEC 372. Todo mundo viu isso em Brasília, foi divulgado. Então, eu deixo aqui essa mensagem, nosso secretário pode estar em outra reunião e vou, não quero ser redundante, mas eu quero falar a mesma coisa que eu falei na audiência vertical, no pedido vertical, no final, que é um versículo bíblico, que diz assim a palavra de Deus, lá em Mateus 12, 25. Todo o reino dividido contra si mesmo é devastado e toda a cidade ou casa dividida contra si mesmo não subsistirá. Então, hoje em dia, a gente tem que estar em momento de união, parceria, temos buscado junto a secretária de Estado, hoje em dia você conversa com o secretário de Estado com o Horácio, né, de infraestrutura, você hoje conversa com o Edmar de Saúde, ontem eu conversei com o Eduardo Lopes, ontem, para fazer um trabalho junto, trabalho junto à colônia agrícola de Magéia, conversei com o prefeito de janeiro quase duas horas para demonstrar que o serviço do preso ele vai baratear o preço em quase um quarto do valor, um contrato de 100 mil sai por 25 mil, no qual ele publicou um decreto no dia 28 de março para a contratação de 2 mil presos para trabalhar na Prefeitura, já tem 44 processos em andamento, então, isso que eu quero falar, tudo é uma discussão, tudo aqui vai ser levado, existe uma resolução, né, 50 de o dia 20 de fevereiro, então, isso que eu quero falar para os senhores, que temos aqui, o que é que é? Buscar parceria, não adianta hoje nós acusarmos um ou outro, e parceria privada, pública, privada, não no sentido só de falar de presídio aqui, não falando disso aí, parceria que nós podemos ajudar o presídio, é o Pedro para trabalhar, o Pedro para estudar, é parte de saúde, então, esse é o nosso objetivo, tá bom? Doutor, pela ordem, senhor presidente. Sim, pode passar. Subsecretário Gilson, se não tinha chegado, bom dia para o senhor, bom dia Júlio, é, o maior defensor desse projeto aqui, não sou eu não, só não, se chama governador Wilson Witz, um dos maiores defensores, e quem está projetando o presídio, eu não sou a favor do presídio vertical, eu acho que vai fazer um confinamento de gente, se eu levar vocês em Xerém, do município de Duque de Caxias, um assunto é meio parecido, não é o assunto, o prefeito Washington Reis está construindo, doutora Marta Rocha, Anderson, Calberto, um centro de recuperação para o dependente químico em uma fazenda que tem um milhão de metros quadrados, então tem que dar espaço, o cara tem que viver, então eu não sou a favor do presídio vertical não, mas eu sou a favor do presídio privado também para desonerar esse embrólio que está aí hoje aí, nós temos excessos de presos confinados, que eu já fui em vários presídios, fui no Bangu, várias alas do Bangu, e lá nós temos o confinamento de pessoas, tá, e longe de querer dividir reino, pelo amor de Deus, isso aqui é uma ideia que saiu, eu já defendia isso, há muito tempo eu falei isso com o atual com o atual senador Flávio Bolsonaro, que é meu amigo, para implantar isso, eu já defendi isso lá atrás quando era deputado aqui comigo, no mandato passado, e o governador defende isso, entendeu, eu acho que vai contribuir muito para a CERAP, porque a CERAP ela não vai acabar, até porque não vai ter oferta, não vai ter demanda para a oferta total do privado, isso vai ser o equilíbrio, o Estado vai ficar com a conta e o privado quem pode pagar fica com outra, desonerando até melhorando ainda a instituição, tanto na infraestrutura também, obrigado presidente, obrigado, mas me dá só um minuto que eu vou me retirar, um minuto, estou voltando, a doutora Marta quer fazer uma inserção aqui na fala do deputado. Doutor Gilson, enquanto o senhor falava sobre a resolução, eu fui olhar a resolução, porque a resolução não foi distribuída aqui à comissão, eu fui então ler a resolução para poder apresentar os questionamentos, nessa resolução, o secretário Alexandre, ele cria um grupo de trabalho com sete pessoas, essa resolução é publicada em 20 de fevereiro de 2019, ele escolheu essas sete pessoas, provavelmente pessoas que têm o saber necessário para apresentar um relatório, ele diz da necessidade de se os objetivos desta resolução, verificar os cenários viáveis para a criação de novas vagas, estudos sobre a criação de novas unidades prisionais, modelos de gestão prisional, conhecer modelos, que é isso que a gente indiretamente está tratando aqui, só que, o senhor me desculpe com todo respeito ao senhor, a sua fala foi muito pouca para aquilo que a gente precisa, primeiro a gente quer saber o resultado dessa comissão, essa comissão, segundo o secretário colocou aqui, o prazo seria de 30 dias, claro que a gente entende que 30 dias podem não ter sido suficientes, mas se ela foi construída em março, em fevereiro, então os primeiros 30 dias em março, os segundos em abril, os terceiros em, o terceiro, a terceira ordem dos 30 dias, ou seja, passados 90 dias, nós não temos ainda uma opinião dessa comissão, se nós não temos uma opinião dessa comissão, nós não temos elementos aqui suficientes para dizer o que que é necessário, eu estou fazendo essa ponderação porque eu acho que essa audiência não se esgota aqui, porque, com todo, eu não sei se o doutor Júlio vai poder contribuir a alguma coisa, mas dizer que há uma comissão, eu acho que é pouco para aquilo que nós necessitamos aqui, nós temos que ter fundamentos para decidir se a sugestão apresentada pelo deputado Rosenberg é uma decisão adequada ou não, acho que o Coronel Salema, nosso presidente em exercício, foi muito feliz quando ele disse aqui, ao lado da CEAP estamos todos nós, não há dúvida, mas as informações trazidas pela CEAP no meu modo de ver são insuficientes, se elas não puderem ser trazidas agora, se não puder por parte do doutor Júlio nos dizer, aí eu queria sugerir que houvesse uma outra audiência, que esse relatório fosse encaminhado antecipadamente para a comissão, para que a gente pudesse, não é para encaminhar com 30 dias de antecedência, um dia antes que a gente tivesse para a gente poder ler o relatório e poder submeter à secretaria as nossas dúvidas, então eu queria sim pedir ao presidente que a gente tenha mais informações efetivamente, existe um projeto dentro da secretaria, esse projeto vê qual, quais são os presídios que seriam obtidos na parceria pública e privada, qual a quantitativa de presos, qual o regime desses presos, porque eu concordo com o senhor, que o senhor falou aí do sistema, das audiências de custódia, perdão, das audiências dos presos provisórios, tudo bem, mas eu acho que as informações com todo respeito ao senhor, a sua trajetória, pelo apreço que eu tenho ao secretário, mas as informações são insuficientes na medida do que nós precisamos aqui. Pode ser, não perfeita a colocação da doutora Marta até acrescentar que essas sugestões também, pode ser, nós podemos encaminhar também solicitando ou então antecipadamente vocês encaminharam aqui para nós da comissão para a gente ter realmente uma noção até com relação para inserir até essa questão do presídio vertical, que é interessante, vocês são os donos da casa lá, aqui ninguém, momento algum, acho que falou em retiado de vocês, eu estou lendo até que uma emenda que o deputado Carlos Augusto já colocou nesse processo, nesse projeto, que ele fala justamente sobre isso, amparando toda a atividade do pessoal da CEAP, fala Gilson, fala você aí. Deputado da Mata Rocha, o senhor tem toda a razão em face desse resultado, mas junto ao secretário, junto ao júri, realmente não teve um parecer mesmo, estamos esperando esse parecer chegar, conversei com o secretário e não teve, não sei se faltou algum documento que estão buscando mais, o júri vai talvez concluir, porque inclusive são seis ou sete membros, eu não faço parte dessa comissão, por isso, o senhor tem certeza que ela não está concluída, tá bom? Júlio, com a palavra do nosso grande assessor aí. Bom dia a todos, bom dia presidente, bom dia a todos, bom dia deputada, nosso subsecretário Gilson Gutemberg, nosso presidente do sindicato, os colegas demais, eu sou um inspetor penitenciário, então, por isso estou chamando de colegas, deputado Rosenberg, respondendo a deputada, o que acontece? essa comissão, ela não foi instituída para a emissão de um relatório com o objetivo de um projeto, não, ela faz parte de uma providência adotada pelo nosso secretário por conta de um termo de ajustamento de conduta que foi assinado entre a SEAB, o Ministério Público, face à aquela interdição da corte interamericana por excesso de presos, né, lá no, inicialmente, no Instituto Penal Plácio de Sacarvalho. Então, nesse momento, a gente acaba falando sobre esse assunto de eventuais concessões administrativas por conta desse inciso que falava de um estudo sobre gestão de nova modelagem do SEM prisional. Como a senhora bem disse, e acompanhando o que o nosso subsecretário falou, o prazo inicial, e ele depois, ele foi realmente reconhecidamente insuficiente, né, a nossa comissão, o nosso grupo, pediu algumas prorrogações de prazo para a conclusão desses trabalhos. Então, o que eu posso destacar para a senhora agora, nesse momento, e para os presentes, é que esse relatório, ele está em fase de conclusão e vai ser apresentado ao nosso secretário e aí eu já posso acompanhar quem é apresentado a ele, ele repasse para a senhora ou para a comissão, para a ciência de todos. Presidente, posso fazer mais uma? Deixa eu só... Ah, desculpa, achei que o senhor tivesse sempre errado. Não, não, não. Me desculpe. Mas, só para justificar o motivo desses pedidos de prorrogação de prazo, no decorrer do nosso estudo, foram observadas a necessidade de mais elementos para um fechamento desse relatório. Então, aqui foram destacados vários itens e eu posso apresentar um, dois ou três só para a senhora ter ciência de por onde caminha esse nosso trabalho. Para a gente poder realmente apresentar um relatório e um parecer para dar uma opinião, a gente não teve acesso, infelizmente, a contratos. A senhora citou aí muito bem a gestão do Estado de Minas Gerais, aquela concessão administrativa que foi feita por lá. Então, nós não sabemos, não tivemos elementos, não conseguimos elementos sobre perfil do preso, regime, a questão de geografia, termos do contrato. Então, exatamente pela falta dessas informações que até o momento não foi possível apresentar esse relatório conclusivo. Ok? Mas aí, acompanhando a solicitação, a gente vai encaminhar para o nosso secretário e ele atendendo, ele encaminha para essa casa. Tá. Presidente, posso? Claro. para o doutor. Doutor Júlio, com todo o apreço que eu lhe tenho, tá, mas eu queria entender melhor. Essa comissão, ela vai, ainda que de forma tangencial, tratar da questão das parcerias público-privadas? Isso é um objetivo do sistema penitenciário? O sistema penitenciário tem isso? Porque eu achar, no primeiro momento, eu achei que se aguardava esse relatório para se decidir. Agora, com a sua fala, eu não tenho mais convicção disso. Então, assim, de toda sorte, nós estamos aqui para tratar de um tema que é parceria público-privada na luz do projeto do deputado Rosemarie Reis. Então, de alguma maneira, a secretaria tinha que vir à audiência munida de informações do tipo é interesse da secretaria, quais são os objetivos que nós temos, o que a gente acha que melhora, o que a gente, por que a gente está com essa ideia, porque agora eu nem entendeu. Então, eu percebo que, ou com esse relatório, ou de outra maneira, a secretaria tem que trazer à comissão elementos para que a gente possa decidir. porque o projeto do deputado Rosenberg Reis, ele já deixou bem claro que colocou no seu projeto todo o cuidado com os servidores, o projeto dele é objetivo, ele não está dizendo que para fazer em Bangu 8, em Bangu 7, em Bangu 5, lá na penitenciária que tem o VES agrícola, ele não está dizendo isso, ele está sugerindo uma nova modelagem. A secretaria tem que dizer se aceita essa nova modelagem e se aceitando, aonde quer colocar isso. Então, só para, vou encerrar, porque eu acho que realmente a gente carece de informações aqui para proceder uma decisão e muito obrigada pela concessão. A gente vê aqui que acho que o entendimento aqui é comum, pelo que a gente está vendo aqui, que é a proteção do servidor, essa questão até que eu li alguns artigos aqui da lei fala no trabalho, eu posso ter a relatar uma experiência, agora sim, me chamando de mais experiente, há 30 anos atrás a gente fez uma visita nos presídios do Estado, na época a VEP era presidida pelo deputado, doutor Ciro Darlan, já se falava em superlotação há 30 anos atrás, e ele fez um trabalho para ver a progressão de regime de alguns presos para liberar novas vagas há 30 anos atrás. em nossas visitas a gente já via os presos trabalhando, confeccionando bola de futebol, uniforme colegial, e eu não sei como é que está atualmente lá, realmente não tem esse conhecimento. Mas se tudo aqui está falado aqui, alguma emenda até que o deputado Carlos Augusto já inseriu aqui no projeto o deputado Rosenberg, mais do que nunca ampara a atividade dos nossos agentes, mas realmente as sugestões são sempre bem-vindas, a gente quer ouvir realmente mais aqui a SEAP, até do que nós aqui que somos médios ouvintes nessa audiência de hoje, cada um aprentando um pouco da sua experiência aqui, mas é interessante realmente, talvez na próxima reunião vocês trazerem mais subsídios para nós, para a gente realmente saber, a gente quer fazer visita até em algumas unidades, ou aleatória, ou a que vocês queiram indicar, talvez a... Aleatória é melhor, não é o presidente? Sim, mas acho que não tem nenhuma unidade padrão, não tem nenhuma unidade de modelo, acho que fica... a SEAP não tem esses mistérios, não. Quem, o Gutemir vai falar? Só uma parte, bem rápido. Ah, eu acho que essa questão de superlotação teria que ser tratada em uma audiência à parte, uma vez que tem em curso nesse país uma coisa chamada desencarceramento de presos, e nós precisamos tratar disso. Ouvindo uma palestra do procurador Marcelo Rocha Monteiro, que é excelente, e que o senhor estava, mas antes dessa palestra em que o senhor estava, nesse fórum de segurança lá em Cabo Frio, que nós participamos, por ocasião do lançamento do documentário Heróis do Rio. Também. No documentário ele fala uma coisa muito interessante que me chamou muita atenção. Ele disse que em 2013, 2014, muitos foram contrários à construção de novos presídios. Então, houve um esforço concentrado de diversos grupos, instituições, coletivos, partidos, políticos, dizendo que não se deveria investir um centavo em construção de novos presídios. De repente, partidários da tese do Marcelo Freixo, que basta a iluminação pública e melhora a questão da segurança em nosso estado. Mas, enfim. E aí, eles disseram que não, não se deveria construir novos presídios, deputado Rosenberg. Quando foi em 2016, 2017, esses mesmos que pediram que novos presídios não fossem construídos, vieram, se você não constrói preso, aumenta o número de prisões, o que é que acontece? É óbvio que vai superlotar. Esses mesmos que disseram que não deveria haver um centavo em investimento, em 2016 ou 2017, reivindicam o que como solução? para superlotação. Mais presente. Desencarceramento de presos. Essa é a lógica que vigora nesse país. Então, a superlotação de presos também tem algumas causas que não estão sendo debatidas. A solução apresentada é um veneno, que é o desencarceramento. Ou seja, você pediu para que novos presídios não fossem construídos, você permite que haja uma superlotação e depois você aparece como salvador da pátria sugerindo soltar presos, facilitar a vida dos filhos. Então, a gente acha que vai precisar de uma audiência pública tratar disso, do desencarceramento de presos. Mas a superlotação tem causa. Ela não surge do nada e tem interesses ideológicos por trás disso muito concretos. então é, era isso a parte que eu queria fazer. Inclusive, a gente está até participando agora junto mais uma vez com o procurador Marcelo, que ele está trazendo aquela questão até dos menores agora, que tem uma decisão do ministro Fachin, que se entrar em vigor agora, a gente sabe que mais de 800 menores estarão soltas nas ruas e não gerarão novas vagas também já no Degase. Quer dizer, a gente vive com esse problema tanto na... Que é a milhagem, né? Foi criada a central de regulação de vagas. Eu não sei se os senhores estão... Os menores, isso aí, o menor de não. É um sistema, grosso modo, é um sistema de pontuação. Então, o menor para ingressar no regime socioeducativo, ele terá que atingir um determinado número de pontos. A milhagem da impunidade. Então, roubo valerá tantos pontos, tráfico de drogas não é considerado um crime, assim, é considerado um crimezinho, vamos colocar, bem leve, o tráfico de drogas. Então, ele terá uma pontuação. Digamos que a pontuação seja 50, e aí ele não cometeu, chegou a 45, foi um roubozinho, sabe, um tráfico, alguma coisa desse nível. Então, ele não, ele responde, ele fica em liberdade, tá? E aqueles que já estão lá dentro, eles serão atingidos por esse sistema de milhagem? Sim. A maioria que está lá, por exemplo, envolvida com o tráfico, a pontuação não os permite continuar lá dentro. Então, o que será feito? Soltarão. Então, se isso vigorasse, e aí alguns procuradores estão lutando contra isso, se isso fosse vigorar, já na semana passada nós teríamos 700, em torno de 700 menores colocados na rua imediatamente. É sério isso. Então, assim, eu acho que, eu acho, particularmente, estou convencido, está na contramão do que a sociedade espera. Mas nós temos alguns iluminados que estão trancados no gabinete, que se reúnem com outros iluminados e colocam essas ideias em curso. e a sociedade precisa saber disso. E nós vamos batalhar também para fazermos um fórum aqui de segurança aqui na Légia, de repente, ainda nesse semestre, para que esses procuradores venham e contem isso para a sociedade. Tá bom? E dessa vez, até, nós fomos procurados não só pela procuradoria, até enaltecer também, daqui a pouco eu vou dar a palavra aqui ao nosso procurador Maurício Vieira, atendendo o convite do deputado Rosenberg, que é bom que ele vai falar. Mas o judiciário também estava presente, quer dizer, pelo menos uma parte do judiciário que trabalha justamente nessa questão de menores, né? E é uma prévia de referência que pode acontecer lá na frente com vocês também, né? Isso aí já é o lançamento do primeiro balão de ensaio já para pior que está por vir aí. É. Tom Maurício, gostaria de ouvir as suas considerações aí. Eu sei que o senhor chegou no meio do caminho, mas é sempre importante. É sempre bom ouvir a PGE. Sem dúvida. Bom dia, bom dia. Eu estou, na verdade, cedido para Caxias, né? Mas não deixo de ser procurador de Estado. Eu vim aqui prestigiar, até porque eu acho que esse assunto é extremamente importante, né? E tem que ter uma solução, né? A colocação aqui do março, né? É óbvio que a solução não passa por soltar bandido, né? É o meu posicionamento. Então, e o Estado também tem uma situação financeira muito complicada. Então, acho que a solução realmente é partir para uma PPP que é buscar recursos, né? Na iniciativa privada para combater o crime aí. Eu acho que não tem muito para onde fugir, né? Eu acho que a gente chegou numa encruzilhada. A gente tem que resolver esse problema, tem que enfrentar. Não adianta iluminação pública só, né? Então, é... Eu só vim aqui mesmo para ouvir, para aprender um pouquinho aqui com vocês e para prestigiar mesmo o evento. Parabéns aí. Obrigado, doutor, pela presença. O Temberg ia falar? Tem que falar. Se ninguém aqui não falar, não é você, né? Mas depois pode voltar a palavra, quem quiser interceder, por favor. Não, eu preferi ouvir, mas... Não, na verdade é que todos queremos ouvir, né? Olha só, eu quero aqui saudar a mesa na figura do presidente Conselho Salema e com isso saudo a todos os deputados, todos os participantes. e eu... Deputada, é... A senhora já conhece um pouco da minha forma incisiva, contundente, mas muito respeitosa de me expor. Eu cheguei aqui, o deputado fez uma brincadeira comigo porque eu estava com raiva. Deputado, eu sou ser humano, tenho sentimentos... Eu só falei porque você... Não, não... É porque eu espelho a minha alma. A minha alma está na minha face. Não, legal. Os meus sentimentos... É um direito seu. Eu não consigo ser assim. Não, não, não. Os meus sentimentos, os meus sentimentos, eles... Eles brotam no meu corpo. Mas não de raiva, indignação. Porque eu vou falar, eu sou um homem forjado na temperatura e pressão do cárcere e graças a Deus eu sempre controlei as minhas emoções nos piores momentos da minha vida. Quer seja na atividade profissional, quer seja portando uma arma com um problema quase de vida e morte. Graças a Deus não precisei sacar a arma e também não sacaram a arma para mim. Por conta de controle emocional. Mas eu não vou eu não vou me dar o direito de falar manso, de fazer média e eu vou primeiro começar com a data da audiência e quando que nós fomos convidados. Nós fomos convidados para essa audiência pública anteontem por volta das 17 horas. Olha como que está essa audiência pública com uma categoria que clama por ser respeitada, uma categoria que vê o seu futuro em jogo com um projeto dessa natureza. Olha quem foi convidado para essa audiência. Cadê o doutor Murilo Bustamante? Cadê o doutor Mas a audiência foi publicada? Cadê? O diário é público ou é interno? Mas olha só, quando há interesse convida-se quando há interesse convida-se todo mundo. esse convite, nós recebemos o convite oficialmente anteontem às 17 horas e hoje eu chego aqui e pasmem. Os maiores interessados porque nós não somos donos do sistema penitenciário com todo respeito quando a nossa alemã está aqui na fala nós não somos donos nós somos uma casa comandada por alienígenas em que pese o coronel Alexandre Azevedo está fazendo nesse início de governo um ótimo trabalho mas nós temos lá coronéis que nada conhecem da minha atividade e não posso nem falar mais porque se eu falar porque não gere a máquina não se reúne para resolver o problema de progressões na carreira de servidores então a casa não é nossa lá nós somos tratado como se fosse vivêssemos se fôssemos locatários o a minha indignação é porque as pessoas aqui falam muito de abstração ressocialização é que nós estamos preocupados com a ressocialização nós estamos preocupados em fazer que os presos saiam de lá com alguma maior dignidade pelo amor de Deus eu não estou não aguento esse discurso hipócrita eu vivo a realidade a realidade é o seguinte o deputado falou ali o homem tem livre arbítrio ele quando decidir tomar uma decisão na sua vida que aquilo lhe cansou que aquilo lhe trouxe dano e que não vale mais a pena fumar não vale mais a pena praticar crime não vale mais a pena traficar isso é dele nós somos muito pequenos queremos fazer papel de semideuses achar que nós vamos transformar a vida e a mente e a realidade de alguém quanto muito cuidado não mude a sua não se contamine não pratique corrupção com eles lá no cárcere quanto muito cuide da sua e torça e ore a Deus para que você não se transforme e aquele ambiente não mude você então esse projeto aqui em que pese o Gilson falou ali Gilson com todo o respeito você é meu colega espetor penitenciário nós somos da mesma matrícula mas você está aqui representando o governo você está aqui representando o coronel Azevedo e toda vez que tem questões polêmicas o secretário não gosta de vir porque o secretário sabe que vai ser fustigado Gilson falou 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 a deputada logo acusou não disse nada não disse nada porque eu já procurei os membros da comissão e falei eu quero ver quais de vocês conhecendo minimamente o sistema vai referendar esse projeto vai botar assinatura a digital de vocês nesse projeto se o secretário como você falou e como ele fez lá no congresso semana passada na câmara ele é a favor da polícia penal ele é contra o projeto do senhor porque o projeto do senhor delega atividade típica de estado para terceiros para iniciativa privada isso é inconstitucional e já tem várias decisões no Brasil então a minha indignação é por quê porque querem uma fatia do orçamento do estado gravem querem uma fatia do orçamento do estado como esse estado vem sendo deslapidado ao longo de 30 anos e nós chegamos deputada por isso que a senhora me conheceu com esse discurso e nós chegamos no caos e eu participei do caos e fui um agente que contribuí para que esse caos não ficasse pior isso eu posso falar eu nem usei isso em lugar nenhum e não uso mas eu tenho que lembrar eu fui o único gravemente ferido nessa manifestação eu perdi 30% da minha visão o único quase fiquei cego então a minha indignação faz parte da realidade que eu vivo e da forma que eu tenho de me expressar no mundo então deputado eu jamais destilarei um sentimento ruim pelo senhor o porquê quer que seja mas eu desago os meus sentimentos a minha realidade aonde eu tenho que desaguar porque eu não fico rolando bola no meio de campo toca pra cá toca pra cá por isso que eu não fui sairei pela mesma porta que entrei por isso que eu não assumo cargo de governo porque eu não boto paradrapo esparadrapo na minha boca eu falo que eu vejo e eu fico muito tranquilo por quê? porque eu gosto de ouvir eu falo muito mas eu gosto de ouvir a deputada acusou logo um grupo de trabalho pra tentar ratificar isso aí pra tentar ratificar a verticalização deputado vamos fazer uma análise prospectiva esse projeto entrou nessa casa em regime de urgência paralelamente a isso o governo levanta um projeto de verticalização de presídios e que a audiência foi concorridíssima teve uma audiência pública na defensoria pública o projeto diz construção e administração de estabelecimentos penais o estado diz que não tem dinheiro diz que vai fazer um prédio de um custo de 80 milhões não convoca concurso não tem como migrar servidor pra lá pô será que isso aí eu tenho direito do benefício da dúvida eu construí um prédio mando um projeto pra LERJ pra privatizar alego que não tem servidor e já dou o prédio pronto não sei mas parece da forma com que foi o governo que tem que falar que não é isso por quê? o governo usa uma premissa falsa toda hora para com a categoria de servidores penitenciários principalmente de espectadores penitenciários que não pode fazer concurso não, não a lei complementar 159 de 2017 do regime de recuperação fiscal não fala isso a procuradoria do estado a procuradoria do estado tem um parecer que favorece o estado está na defesa do estado tudo bem advocacia pública eu não posso errar ou melhor não posso me omitir eu sou aquele cara que estou sob testemunho a toda hora não posso mentir e não posso calar a verdade eu me coloco nessa condição eu sou um líder político que vivo com a pecha de estar prestando testemunho Gutenberg diante do espelho você não pode mentir nem calar a verdade então o que que eu tenho que falar nessa casa esse projeto é nocivo demais a categoria de inspetores penitenciários do estado do Rio de Janeiro sim delega a nossa atividade a terceiros estranho ao estado isso nós sabemos que vai ter o que desvalorização profissional e aí só falam de Ribeirão das Neves né é incrível né Ribeirão das Neves aquele modelo lá que é mas não falam do Compage Complexo Anísio Jobim não falam de Tocantins não falam de onde morreram pessoas não falam de Benfica em 2004 cooperativa de policiais militares homens inválidos reformados na PM por invalidez permanente trabalhando terceirizado na cooperativa que nós tivemos um problema seríssimo na gestão do secretário Astério Pereira então nós quando queremos só pegamos bons exemplos os maus exemplos nós esquecemos e não utilizamos eu quero deixar bem claro aqui pra minha categoria pra minha categoria porque são a eles que eu devo satisfação de que em nenhum momento eu vou ter de versar com esse projeto de nenhum momento a casa foi eleita pra legislar cada um é dono do seu voto da sua responsabilidade e poderá votar contra a categoria de inspetores penitenciários mas eu em hipótese nenhuma em hipótese nenhuma ter de versarei em achar que alguma parte desse projeto aí ela nos beneficia e principalmente a delegabilidade da atividade fim presidente o senhor me daria uma parte é uma pergunta então o senhor está dizendo que os servidores da CEAP são terminantemente contrários a este projeto é isso? os servidores você não vai encontrar um que seja favorável e aí tem que deixar claro que consignado teve um grupo aí que no dia da votação aí eu tenho que já que o deputado perguntou que no dia da votação quando da campanha o governador o candidato né na verdade candidato o candidato fala tudo né vamos lá porque é uma coisa vamos separar o governador do candidato o candidato disse que privatizar que ia privatizar isso é um discurso pra população porque todo mundo sabe que a população quer que isso aqui se exploda se chama penitenciário se exploda pode atacar fogo lá em todo mundo que lá ninguém presta inclusive os servidores e aí ele vendeu esse discurso inclusive no projeto de governo dele e aí jogou pra galera beleza jogou pra galera sem conhecer porque o governador não conhece o sistema penitenciário e aí todo mundo fala assim eu passei por lá eu fui lá não não passar por lá e ir lá não é conhecer é você ter ido fazer uma visita você fez uma visita entrou no museu saiu do outro lado e o que que você viu me narra aí aquela peça me narra aquele aquela estrutura de quem é não 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 isso aí demanda um outro processo então todo mundo fala de uma coisa que não conhece eu tento falar um pouquinho do que eu vivi nesses 25 anos e sei que todos nós somos contrários a não ser esses que foram no dia inclusive no gabinete do deputado fizeram cartazes no gabinete do deputado dizendo se afavorava a privatização porque o governador disse que nos levaria para o policial eu quero saber como que isso vai se processar constitucionalmente legalmente e operacionalmente porque eu não sou doutor em direito não eu sou eu sou bacharel mas a gente conhece um pouquinho então esses que se manifestaram favoravelmente dentro desse contexto que o senhor alega também estariam condicionados a uma ida para a polícia civil aí sim mas caso é mas aí eles foram eles caíram no canto da sereia sim caíram no canto da sereia e aí isso acabou fortalecendo naquele momento naquele dia da votação que houve uma divisão houve uma divisão mas essa divisão ela já foi colocada de lado foi sanada foi sanada porque esses manifestantes porque eu digo que são manifestantes eu quero ver no dia do da votação desse projeto aqui se eles vão ter disposição de vir aqui e encarar esses homens que estão aqui e os que estão por vir no dia da votação porque quem sabe quem conhece não é a raiva da categoria a indignação nós somos homens com temperamento um pouco acima da média para nós que trabalhamos naquela atividade lidarmos com o que vocês sabem que nós lidamos nesse estado as condições de aprisionamento e de criminalidade de janeiro difere de todos os frentes da federação todos nós sabemos ou aí sim aí eu posso até falar assim de criminalidade quem não conhece aqui no rio de janeiro não conhece porque não quer porque dá para fazer uma análise o que esse estado se tornou nesses últimos 30 anos e o que a política contribuiu aí cada um que faça a sua análise eu não vou ficar apontando o dedo para ninguém aqui não mas eu já fiz a minha há muito tempo então nós precisamos discutir as coisas com propriedade e não querer ter a panaceia de um problema que é um custo social o estado que estado o estado que tem um ônus de bancar o sistema penitenciário público é o mesmo estado que vai ter um ônus de bancar o sistema penitenciário privado que estado é esse? isso é ônus do estado nós pagamos tributo nós pagamos um ICMS altíssimo aqui no combustível aqui no Rio de Janeiro para isso e todo mundo quer fazer média com chapéu alheio então isso é um custo social de um estado que não investe em educação de um estado que não cuida das suas crianças de um estado que não cuida de questões de justiça social outra ouça outra discurso abstrato justiça social que justiça que justiça que justiça que justiça falar de justiça no estado desse então eu não sou de direita nem sou de esquerda eu nunca ninguém aqui me viu de bandeira de partido nenhum se é um partido que eu peguei para vestir a camisa chamamos partido do sistema penitenciário do agente do espetor penitenciário do Rio de Janeiro que eu visto há 25 anos e vou falar um negócio para os senhores tudo tem seu tempo eu estou dando a minha contribuição para que nós ao sentarmos a mesa nós discutamos a questão do sistema penitenciário do Rio de Janeiro com mais grandeza porque o que eu vejo as pessoas fazerem com isso aqui nós tivemos um ex-secretário preso falar aqui de Quentinha jorrou dinheiro na secretaria de administração penitenciária eu posso falar agora eu já falava que ia ser preso agora eu tenho certeza foi soltando o eliminador Gilmar Mendes Quentinha custando hoje a Quentinha está 5,50 5,70 como está muito ruim mas a Quentinha chegou a custar quase nove reais então não me venham com discursos falaciosos com todo respeito que na verdade esse encarceramento em massa ele é tem gente com um olho muito gordo nele tem um lobby fortíssimo no Congresso Nacional que nós já sabemos quem são as pessoas que fazem o lobby para privatização do sistema nós sabemos que isso a grande resistência no Congresso hoje para a aprovação da nossa Polícia Penal que é uma necessidade não porque eu quero não as coisas não tem que acontecer porque eu quero as coisas tem que acontecer porque é uma necessidade do Estado Brasileiro e a política eu vejo a política assim tem coisas que eu não concordo mas eu tenho que aceitar porque elas estão acima de mim vai passar por mim eu vou ficar e elas vão continuar e nós sabemos quais são os interesses são interesses econômicos de grupos econômicos que vê no encarceramento um modelo um modo um instrumento de abocanhar recursos públicos eu respeito quem não concorda comigo me desculpe a franqueza mas é é assim que eu vivo eu vou repetir jamais 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 deixarei dentro de mim sentimentos ruins em relação a qualquer resultado com esse projeto nem um capitaneado pelo senhor porque a gente tem que se limpar mas é duro saber que usam vidas com discursos de querer de querer salvá-las mas na verdade querendo encher seus bolsos me desculpe mas muito obrigado aí tem bem tem bem tem bem que falou com emoção e cheio de razão né mas vocês tiveram uma chance agora em janeiro realmente tem um representante à frente da secretaria não sei se foi a melhor escolha tanto que ele não quis ficar por isso talvez teve essa mudança mas do outro lado a gente sabe também que a iniciativa privada só entra onde tem lucro né então na época quando eu falava na costura de bolas ou no que fosse lá porque tinha uma vantagem da mão de obra barata a gente sabe esse entendimento a gente sabe e ninguém quer construir presídios porque ninguém a gente sabe que os municípios não aceitam ninguém quer o degas na sua cidade ninguém quer o a instituição prisional seja lá o que for por isso que o Patrício Sessori está lá naquele né junto com o Tiago o Tiago Teres a gente sabe o porquê que fica lá porquê que está em Bangu esses motivos todos Rosenberg vai querer vou falar por favor presidente a gente tem um horário limite também aqui então a gente vai só quero uma hora senhor presidente pra minha fala prometo que eu não falo mais tá Anderson Gutenberg primeiro eu respeito o teu posicionamento mas você tem as suas interpretações é um direito seu é um direito nosso como deputado aqui ninguém chegou aqui sozinho todo mundo aqui foi eleito e cada um representa aqui um uma região representa um segmento cada deputado defende a sua bandeira bom primeiro que eu não estou jogando pra plateia entendeu longe eu nunca votei contra a CEAP nunca eu estou na Marta Rocha nós estamos no terceiro mandato terceiro doutora Marta eu estou no terceiro nunca votei contra a CEAP sempre defendi o teu chará que está em Brasília o Gutenberg que é deputado do central meu irmão me ligou e falou defende a CEAP pra virar polícia penitenciária também que eu defendo e quando se fala em parceria pública e privada claro que nenhum empresário vai fazer nada sem ter o seu lucro seria uma loucura ele é público ele é privado agora tem várias modalidades você pode 100% o empresário aportar o governo pode aportar a metade pode aportar uma porcentagem pode aportar tudo como em Minas Gerais e terceiriza o serviço depende da modelagem vai se discutir entendeu eu nunca cheguei na tribuna dessa casa ou nas comissões doutora Marta Rocha não me deixa mentir que me acompanha mais tempo aqui nunca falei da entranha da CEAP nunca falei eu conheço eu conheço que o telefone quando você chega pra visitar um preso o teu telefone não funciona lá dentro mas lá dentro funciona o telefone nunca abri CPI entendeu nunca fui contra vocês o projeto já defende vocês as emendas que entraram defende vocês eu não pedi ninguém pra tirar emenda que não venha que venha contribuir pra ajudar vocês nunca então tem que divergir vamos divergir até que tem que ser assim senão perde a graça se eu chegar aqui tudo que eu falar todo mundo balançar a cabeça isso aqui não não é um estado democrático isso aqui é um sistema de ditadura então você tá ponderou suas questões concordo em parte muitas coisas não concordo não concordo não vou concordar vamos proteger vocês ninguém melhor pra responder vossa excelência do que o representante do estado eles não fazem mais parte da SEAP eles são representantes do estado você tá representando o sindicato dá licença deputado olha só eu não eu quero parece quero deixar bem claro aqui que eles são representantes do estado do segmento do segmento do segmento do estado é eles não trouxeram nenhuma conclusão aqui como muito bem acusou a deputada aqui mas você e eles são colegas nós já conversamos internamente tinha que pedir aqui na audiência você pode chamar de você claro você tem idade você é meu pai não você você respeitosamente tinha que pedir a eles agora eu quero propor aqui também que ninguém que é dono da razão marcar outra audiência pública está lembrando com mais tempo com mais tempo eu pedi essa audiência já tem um mês ela foi marcada é tudo muito em cima eu concordo eu concordo deixar aqui eu vou ver a próxima reunião não sei que dia que eu não faço parte parte da comissão da comissão de segurança pública mas está discutindo um projeto que é nosso por isso eu vou participar mas a próxima coronel Salema coronel Salema sim me gosta obrigado a próxima já coloca na pauta dá um tempo aí um tertício de um mês até porque nós mesmo também participamos de outras comissões então a doutora passa pela comissão de novo que convida todo o segmento que é desde defensoria pública ministério público tribunal de justiça que tudo está atrelado junto ao sistema o sistema não é só executivo o estado ele é atrelado a justiça o estado só mantém a guarda mas quem determina a justiça tem muitas transferências acaba sendo a justiça dependendo do preso então eu quero propor isso aqui mais uma audiência pública para sair da definição e digo para vocês esse projeto é um projeto que não vai parar tem que aceitar os fatos da realidade o mundo é outro o mundo é outro vai ter que implantar isso tem que desonerar o estado o estado não pode pagar essa conta sozinha o cara não pode fazer uma besteira ser preso e o estado pagar quase dois mil reais a família vai pagar por ele vai ter lá uma segunda opção a família pegar e falar eu vou pagar pelo meu preso e o estado não tem que pagar questão de ordem o senhor diz que o seu irmão que eu estive lá no meu xará está defendendo a nossa bandeira em Brasília mas é contraditório não é contraditório porque não vai acabar a parte pública eu perguntei não vai acabar a parte pública eu perguntei ao senhor se não o senhor não eu perguntei ao senhor se poderíamos proteger a atividade fim eu tenho uma discussão para que eu vou pegar ali você vai um negócio privado eu defendo o que o transporte do preso a CSEAP pegar no presídio privado até o tribunal de justiça até o tribunal de justiça CSEAP porque precisa um poder de polícia e você já tem então quer dizer aí o ônus do transporte eu não quero tirar a identidade se você quer que eu tire eu tiro mas atividade fim o senhor tira porque atividade fim ela faz parte das distribuições você já vai pagar o Estado não tem que pagar duas vezes você também está falando você falou duas ou três vezes que o Estado não pode pagar duas contas o Estado não tem que pagar essa conta quem vai pagar são os familiares mas o Estado tem que pagar conta a gente fala do Estado o mundo real é outro o mundo real é outro o mundo real é outro e por conta desse mundo real é que eu estou falando isso que o Estado paga muita conta que não deve e essa conta é um custo social essa aí é um custo social quanto menos a sociedade que a gente vive e o que nós produzimos esse custo é nosso aí a gente pega esse custo e dá para a iniciativa privada lucrar em cima da mazela do movimento da sociedade Gutenberg vai desonerar o Estado porque o Estado vai pagar a minha atividade você não pode dividir a conta pode dividir a conta tem mais gente para falar tem mais gente para falar e a doutora Marta também agora deixa eu terminar a palavra primeiro o presidente vai dar parte ao senhor todos vão falar só que a gente tem um tempo limite aqui também até mesmo ninguém calma aí deixa tudo paralelo por favor aí vamos dar atenção que a gente está falando aqui só um minuto por favor vai falar agora vai falar daqui a pouco quando eu falei quando você está falando eu fiquei direcionado a vossa excelência entendeu sou defensor do sistema sou defensor da categoria vocês pegarem o relatório eu nunca votei contra a categoria não vou votar defendo lá em Brasília com o braço do Gutenberg Reis o segmento então eu sou parceiro eu tenho essa visão e muitos nessa casa tem essa visão que tem que repartir essa conta o Estado não pode ficar só com essa conta esse é o ponto e vou encerrar não constrangendo o amigo não constrangendo o amigo é outro assunto não constrangendo nós temos um hospital público do olho em Duque de Caxias está de tua disposição às vezes as pessoas não conhecem não se você quiser lá temos melhores médicos os melhores médicos na área de oftalmologia ao que você quiser eu marco o secretário o secretário te leva lá para cuidar de vossa excelência obrigado presidente justamente deputado olha só eu ainda hoje consigo pagar meu plano de saúde com essa terceirização da minha atividade de fim sabe o que vai acontecer? meu salário vai ficar defasado dependendo do tratamento que é tem plano que não cobra vamos progredir aqui no debate aqui só um gentil olha só acho que assiste a razão ambas as partes aqui a gente está querendo justamente aglutinar as boas ideias eu entendo a tua preocupação quando você fala se o caso de uma construção no presídio vertical ou de uma criação de uma nova unidade quem vai cuidar dela? isso aí já que não tem concurso não tem como remanejar os inspectores mas aqui o projeto fala muito nisso ele ampara o tempo todo a ação atividade de fim estamos falando aqui escolta disciplina vigilância recaptura de preso vistoria mas o tempo todo seria exato mas a questão seria essa se novas unidades forem criadas sem concursos se for privado quem vai cuidar? doutora Marta a senhora queria fazer uma eu queria só fazer rapidamente uma ponderação já que parece que ficou acertado que haverá uma nova audiência e também acho que haverá dificuldade de marcar imediatamente porque as comissões são muito atuantes então a gente percebe eu queria fazer duas ponderações a primeira ponderação que o secretário esteja presente me parece que há perguntas que só ele pode responder por exemplo até aproveitando a presença da PGE de um procurador do estado eu tenho uma dúvida se haverá necessidade ou não de consulta prévia a essa casa quando se entender pela moderagem da parceria pública-privada eu tenho uma dúvida não ficou claro para mim se é uma iniciativa ou não uma iniciativa da secretaria propor essa parceria uma coisa foi dito aqui pelo doutor Júlio que a comissão foi construída a partir do termo de ajuste de conduta da questão de um presídio específico mas é fato que nos objetivos está lá a questão da modelagem então a primeira ponderação é que essa audiência garanta a presença do secretário que o assunto é extremamente importante portanto ele como titular da pasta deve estar presente a gente entende aí todas as o que é ser um secretário mas esse assunto também é relevante portanto seria importante que ele estivesse e no convite externado eu gostaria de sugerir deputado coronel Salema que esteja presente o doutor Mourinho Bustamante que é o Ministério Público Específico e que esteja presente também uma representação da PGE para que possa responder né todos esses questionamentos jurídicos que estão surgindo aqui né se é óbvio ninguém tem dúvida eu quero dar meu testemunho aqui que o deputado Rosenberg Reis sempre esteve ao lado dos servidores mas tem questionamentos jurídicos aqui que estão sendo colocados então talvez fosse interessante ter a PGE para responder esses questionamentos muito boa a gente está prevendo aqui já talvez com bastante antecedência para o mês de agosto essa próxima sessão nossa nós temos algumas ordinárias que vão continuar em curso mas para esse tema nós vamos marcar com bastante antecedência convocando todos os personagens para participarem gostamos de estender o nosso secretário que com certeza vai comparecer a gente sabe da dificuldade de comparecimento por isso que mandam os seus representantes mas vamos estabelecer agora nós estamos próximos de encerrar três minutos para quem quiser falar Dória agora vai poder usar a palavra por favor vamos limitar esse tempo para a gente poder avançar no debate só um minutinho por favor Dória deixa o doutor Maurício com licença dez segundinhos aqui aquela me perguntou eu tenho particularmente minha opinião jurídica sobre o assunto terei um prazer enorme de conversar mas eu aqui como eu disse eu estou prestigiando eu não posso falar pela casa que eu não tenho essa autonomia tem um procurador geral nomeado aí tá obrigado dá licença obrigado doutor só a sua presença aqui já nos satisfaz Dória se identifica por favor três minutos a sua fala bom dia meu nome é Dória eu também sou do sistema penal quero parabenizar o Gutenberg pela exposição muito bem colocada agora o cerne de tudo isso está no único problema é a falta de identidade que nós temos tá ok é bom que eu tenha aqui o Coronel Salema que é da Polícia Militar eu tenho a delegada Marta Rocha que é da Polícia Civil nós temos déficit na Polícia Militar como temos déficit na Polícia Civil que tal fazer uma PPP pra PEMERG ou uma PPP pra Polícia Civil que também tem o déficit por que que não é feito porque vocês existem não é feito porque vocês existem na Constituição Federal porque se nós formos pegar a segurança pública que ela se inicia com o senhor no policiamento extensivo atribuição extensiva estende-se pra delegada Marta Rocha né no investigativo e termina conosco no acautelamento o senhor não vai ter já pensou desculpa o tema eu acho até o PI dentro de uma viatura qual o poder de polícia que ele tem pra prender alguém ou qual o poder de polícia que tem pra investigar alguém botar alguém pra fazer RO ou queixa a crime e conosco é a falta de identidade que o senhor irmão defende muito bem lá em Brasília só um minutinho agora que o deputado Márcio Galberto ele fez uma colocação muito interessante os números não mentem então vamos aos fatos concretos que eu acho que é isso que deveríamos fazer aqui com todo respeito ao deputado Rosenberg eu pensei que eu fosse ter aqui uma apresentação com dados estatísticos né eu acho que é isso que o deputado pediu o senhor poderia me dizer qual é o déficit hoje no sistema penal só um minutinho Dória a secretaria aqui ela vem o projeto é seu deputado não não só meu projeto eu quero votar e colocar pra frente um projeto ele necessita de dados concretos estatísticos eu sei que o sistema não funciona e nunca entrei no detalhe como é que ele funciona eu quando apresento um projeto se é pra começar a levantar não 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 deputado levantar uma reléria dessa aí eu falo como é que ele funciona deputado não só não pode falar que o senhor não convive com o senhor eu conheço eu sou fiscalizador e sou deputado eu fiscalizo o executivo espera aí Dória questão aqui eu estou entendendo o que o deputado quer falar olha só eu vou fazer a defesa da categoria porque eu não fico com minhas palavras não dá licença dá licença eu não fico com minhas palavras o sistema penitenciário do Rio de Janeiro não é nosso nós não somos donos de nada na verdade lá teve ingerência nesses últimos anos de pessoas de fora e se esse essa indução que o senhor está falando aí corrupção conforme a gente controla as cadeias não o senhor está querendo vamos deixar claro tem corrupção não peraí tem corrupção no sistema sim grava aí é gravado tem corrupção no sistema sim como tem corrupção em todas as instituições desse estado nós tivemos ex-secretário preso ex-governador preso ex-procurador justiça preso então não vamos deixar de imporporir e vamos falar as coisas claras agora 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 eu com 25 anos de sistema posso lhes falar e lhes garantir o índice de corrupção do sistema penitenciário ainda é menor comparado às outras instituições porque lá eu trabalhei lá nós fazemos a limpeza a higienização quem faz do sistema são os próprios inspectores penitenciários só deixa eu agora concluir vamos avançar por favor eu quero responder ao deputado Márcio Roberto que acho que nós viemos aqui para trazer elementos que sejam favoráveis ou contrários o deputado abriu a fala dele dizendo o seguinte que os números não mentem quem daqui teve em Ribeirão das Neves que tanto é chamado aqui como a oitava maravilha do mundo eu estou vindo de Minas Gerais eu estive em Ribeirão das Neves está sendo feito um documentário o senhor sabe quanto é como o senhor acabou de falar a iniciativa privada visa lucros o senhor sabe quanto é pago o que eles chamam de monitor de segurança lá em Ribeirão das Neves menos do que o salário de um vigilante a iniciativa privada ganha com eles pagando abaixo não paga periculosidade não paga insalubridade explora a mão de obra só um minutinho deputado eu estive lá eu estou vindo de lá explora a mão de obra e sabe quanto é que o estado paga por preso o dobro do que o estado paga só um minutinho só um minutinho deputado o estado paga mais pelo preso para a iniciativa privada do que se estivesse em nossas mãos então nós estamos falando de dados tá ok eu tive Ribeirão das Neves canta-se decanta Ribeirão das Neves aqui como se fosse oitava maravilha do mundo quando não é então vamos pegar como o Gutenberg muito bem colocou outras iniciativas privadas de outras PPPs com paz só sabe quanto foi pago em quatro anos a Humanizare lá em Amazonas 836 milhões esses dados constam no portal de transparência do Amazonas então se nós estamos falando o senhor falou muito em gerar empregos e sobrar dinheiro né desonerar o estado o estado está sendo super habitável estão cobrando a mais do estado 63% no total então o que nós temos aqui é como o Gutenberg colocou uma exploração iniciativa privada visa lucros não tem a mínima colocação Ribeirão das Neves o estado pior o estado está pagando pela obra que iniciativa privada porque a iniciativa privada pressupõe-se assumir riscos qual o risco que eu tenho quando eu construir um prédio o estado está me pagando pelo prédio ano a ano está me pagando pelo prédio 25 anos de exploração deputado o estado está pagando pela obra em Ribeirão das Neves está pagando pelo preço o dobro que se pagaria se tivesse em nossas mãos o preso para entrar lá ô deputado não é um preso do PCC do CV da ADA não o preso faz provinha vai entrar aquele preso de menor potencial ofensivo aqui nessa casa há pouco tempo a Julita Lengruber ela é uma estudiosa do assunto ela fez a exposição aqui muito clara Roberto Requião na tribuna do Senado também fez uma expressão muito clara segurança pública ela não pode ser terceirizada segurança pública é função do estado a função primária primitiva do estado é acautelamento é custódia é o que cabe ao estado nós somos a segunda profissão mais antiga do mundo nós acautelamos Jesus os romanos nunca foi terceirizado o senhor me desculpa quando o senhor vem falar de gerar emprego sobrar dinheiro nada disso acontece o senhor fala pra mim também no viés de que sucateou pra poder desencarcerar mas também sucateou pra vender facilidade pra entregar nas mãos da iniciativa privada são os dois viés sucateia pra botar na rua e sucateia-se pra vender a segurança pública eu acredito que o coronel Salema como um policial militar a delegada Marcha Osta como uma delegada da Polícia Civil quem for da segurança pública tem que ser contrário pra esse projeto esse projeto vem nós tivemos há pouco tempo um exemplo daqui a pouco nós vamos ter prisões ao estilo Pablo Escobar ele constrói a prisão pra ele porque quem são quem é que está por trás quem vão ser os sócios dessas prisões você tem controle você tem controle sobre quem a empresa contrata pra botar lá pra tomar conta Ribeirão das Neves eu tenho depoimentos dos monitores de segurança horríveis eles são pressionados eles sofrem você contrata na rua eu faço concurso público eu passo por investigação social eu fico 3 anos sobre estágio probatório hoje 2 pra poder saber se eu vou ficar ou não se é tipo privada não tem quem dure um ano eles estão pedindo pra sair são explorados então vamos parar de falar de Ribeirão das Neves vamos falar de Compas que morreram e outra coisa só pra finalizar mas eu não falei de Ribeirão esquece Pedrinhas no Maranhão esquece Alcaçuz lá no Rio Grande do Norte que estamos com uma força tática de intervenção penitenciária lá bota privatizado pra ir pra lá encarar pega o nosso JIT aqui que é o nosso grupo de intervenção tática e bota na mão de privatizados o sistema penal não pode ser privatizado em hipótese alguma não existe não existe essa possibilidade segurança pública é coisa séria é dever do Estado nós temos exemplo a Supervia foi privatizada o deputado vai lá encara um trem da Supervia diga pra mim que a privatização funciona eu quero saber tá mas puseram na mão do Estado não solucionou eu estou lhe respondendo também saúde pública saúde pública tá com as OS vai ver se melhorou então privatização é um engordo o deputado olha só é só é só pra finalizar só pra finalizar eu gostaria que todos visitassem Ribeirão das Neves e de lá viesse trazer uma informação João Dória é do show business o interesse dele é privatista o interesse dele é empresariado isso aqui soluciona a nossa PEC é reconhecimento institucional como o seu irmão tá fazendo em Brasília porque o dia que eu virar polícia penal ninguém fala em botar a custódia na mão de terceiros como não bota PM como não bota a polícia civil então o que eu peço encarecidamente aos membros da segurança pública é que todos sejam contrários a essa PPP do deputado Rosenberg e mais uma vez lamento eu quando é feito eu tava lendo como é que se faz um projeto de lei né no artigo primeiro você bota a necessidade no artigo segundo você bota como vai ser solucionado eu pensei que eu fosse contratar com todo respeito uma exposição de quantos preços do sistema penal quantas unidades nós temos qual é o déficit de vaga pra poder apresentar um projeto dessa magnitude o senhor falou o senhor falou que as pessoas lá fora tem conhecimento ah porque o cara é isso porque o sistema penal tá sucateado porque o estado faz de propósito nos dê condições o dinheiro que vai gastar com a iniciativa privada contrate servidores públicos construa unidades prisionais o senhor sabe qual é o fundo mais rico hoje no país é o FUPEN é o fundo penitenciário só um minutinho é o FUPEN que é o fundo penitenciário é o fundo mais rico que nós hoje temos na nação e é o que vai ser entregue na mão da iniciativa privada que é o nosso FUPEN obrigado pela hora presidente rapidinho só acrescentar aqui pela hora senhor presidente eu não tenho eu não tenho procuração aqui do deputado Rosenberg mas em momento algum na lei ele fala sobre tirar o poderio dos senhores aqui realmente essa discussão é excelente as colocações de cada um aqui foi perfeita entendeu existe razão a cada um vamos deixar oi Dória 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 é o nosso parceiro aí de sempre sou Dória deixa o Rosenberg e não somos nós que outros aí pelo amor de Deus é que está debatendo Dória primeiro quando eu for fazer um projeto agora se o senhor permitir vou consultar o senhor gostei muito bom muito bom obrigado deixa eu fazer uma primeiro que nós estamos no Rio de Janeiro e Paraná é outra é outra cultura Amazônia é outra cultura o o Sudeste milícia eu moro na Baixada eu não moro na eu não moro nas nuvens não não ando não o senhor está falando não ando não ando Dória vamos para de interromper por favor aí desse ou não vai conseguir Dória por favor preste atenção aqui por favor se a secretaria não trouxe nada para apresentar é eu que vou trazer o meu o que eu penso o que eu penso Dória olha só a próxima audiência que a gente vai marcar para agosto com certeza que a gente vai ter todos esses dados aqui para serem debatidos eu quero sua atenção o que eu penso o que eu defendo está aqui quem tinha que contrapor aqui são vocês e a secretaria que representa o governo que o Wilson Witts o governador atual defende também esse projeto não o meu projeto mas esse essa modelagem de presídio na próxima que a secretaria traga bastante informações para explanar aqui a todos porque eu não vou trazer nada o que eu quero o que eu penso eu já escrevi está aqui claro que o meu projeto original ele muda muda com substitutivo muda com as emendas pode ser dos 70 deputados para mudar para melhorar e toda emenda que vem para contribuir vai ser acatada perfeito obrigado senhor presidente compreendo aqui que é o deputado o Gualberto vai falar depois você pode ficar próximo já do microfone só o deputado Gualberto vai fazer a sua palavra primeiro eu gostaria de parabenizar pelo debate que aqui nós fizemos nessa audiência pública hoje eu acho que o debate é extremamente salutar porque dá a oportunidade do contraditório não é mesmo então assim conheço o presidente Gutenberg Oliveira já há algum tempo aliás no mesmo dia que ele quase ficou cego eu tive que ficar engessado 20 dias porque nós estávamos lutando junto e eu como policial civil há 16 anos eu estava diretor de ética da coligação dos policiais civis e presidente da comissão de finanças do sindicato dos policiais civis então nós passamos essas agruras praticamente juntos sem salário sem décimo terceiro e etc eu só pediria encarecidamente que na próxima audiência pública nós trouxéssemos relatórios com problemas e soluções para curto médio e longo prazo porque de certa maneira vocês cooperaram muito eu agradeço para o meu início de convencimento gostei dos dados que o senhor apresentou gostei também do que eu ouvi do deputado Rosenberg e talvez a prova dos nove seja a próxima audiência mas aí 15 dias antes eu sugiro que a comissão que seja distribuída esses relatórios sejam distribuídos esses relatórios e aí pela PGE pela secretaria pelo ministério público pela defensoria porque nós teremos um arcabouço mais amplo para nos embasar e aí sim decidiremos de forma correta porque você tem muitos dados fica mais fácil mas gostaria de parabenizar todos os debatedores aqui e assim eu tenho essa preocupação também que é justamente como policial civil na preservação dos servidores então peço que na próxima reunião nós tragamos todos esses dados para o nosso convencimento porque isso vai enriquecer mais ainda a audiência pública tá bom que Deus nos abençoe como diz vou parafraseando de separar os homens dos meninos vamos ver o que se identifica por favor eu disse ontem Gutenberg e Dória que momentos críticos pelos quais nós passamos servem para muitas coisas mas também para separar os meninos dos homens então eu não tenho do que reclamar desses momentos é porque aí fica claro eu acho que o Nel Gutenberg tu concorda com isso né esse momento é para separar e vai separar com certeza os homens dos meninos deixa o Gutenberg falar mais não vamos lá se identifica por favor se identifica por favor ele foi citado positivamente sempre sempre bom dia Adelan Crespo estou representando na Comissão de Segurança Pública da OAB bom tenho uma atuação aí de 20 anos como advogado na área criminal e também como professor universitário mas hoje muito mais talvez inclinado a crinologia e a filosofia do direito do que efetivamente o estudo do direito penal porque eu percebo que a necessidade de termos de resultados práticos para a sociedade tento dar uma contribuição na medida possível como voluntário no patronato na CEAP ajudando os servidores que lutam muito bom então cada objeto tem uma perspectiva então a segurança pública concorre com a educação e com a e com a saúde como um tema prioritário da sociedade Rio de Janeiro como foi dito pelo Dória salvo engano o nome Dória é importantíssimo então também entendo a fala do deputado Gutenberg o autor do projeto Rosenberg e aí eu esqueci de parabenizar a todos os presentes porque é uma questão mesmo de assumir compromisso com a sociedade que é o coronel Salema como presidente da mesa a sociedade exige mudanças o que o Rio de Janeiro talvez citado pelo Dória o expositor falou sobre o Rio de Janeiro e segurança pública de fato me parece que morar no Rio de Janeiro é uma atitude de heroísmo os outros estados vêm assim até outros países o Rio de Janeiro como uma cidade maravilhosa mas tem a contradição de ter um índice de violência que é uma modalidade muito alta ser um penitenciário com os dados que são apresentados pelo CNJ e outros e outros órgãos tem aí uma uma população carcerária com um grande contingente praticante de roubo e atuante no comércio de drogas então a sociedade exige alguma mudança já há décadas há décadas desde que se iniciou pelo menos a transição para a democracia há perspectiva de quem está atuando no sistema como servidor há perspectiva de quem está legislando querendo propor medidas que sejam salutares para a sociedade existe a perspectiva do Ministério Público porque existe a perspectiva da Procuradoria eu sinceramente entendo que as perspectivas se são de boa fé se elas têm responsabilidade de compromisso elas são legítimas porque o que o povo deseja é qualidade de vida e a segurança pública é fundamental então nesse sentido primeiro eu entendo que nós devemos aceitar a fala do outro como uma fala de uma perspectiva legítima e aí eu considero que essa audiência pública de fato demonstrou a necessidade de termos dados e aí eu quero fazer uma proposta que se for possível assim como em outras audiências públicas aconteceram se esses relatórios pudessem como foi falado agora pelo membro Márcio Alberto de que os relatórios sejam destronizados com antecedência seria fantástico para que nós pudéssemos vir aqui e vir com maior qualidade de participação e também se nós pudéssemos enquanto instituições órgãos sociedade civil apresentar com antecedência deputado pareceres para que pudessem chegar ao seu gabinete como o proponente e pudesse ter aí já de antemão acesso às opiniões de uma forma mais elaborada e diria que a audiência pública seria talvez talvez encaminhada com um desenvolvimento mais qualitativo também ok ok eu pedido que eu faça a sua mesa e obrigado pela palavra nós vamos qualificar vamos até qualificar o senhor aqui até para poder também trocar essa informação e trazer alguma coisa também que a OAB possa acrescentar até abrir no dia se a OAB quiser fazer uma apresentação eu peço ao presidente não sei se o senhor vai estar presidindo do dia provavelmente eu vou pedir que seja o senhor o senhor tocou muito bem essa essa é a idade né não é a experiência essa audiência pública é cria prazo a OAB vai fazer uma apresentação 10 minutos a CEAP vai fazer a apresentação 10 minutos ao Ministério Público a Secretaria de Assuntos Penitenciários vai fazer a apresentação 10 minutos vai criar um início meio e fim na reunião até pra todos termos conhecimento da área de cada um que a sua expertise é importante ok maravilha eu quero aproveitar o momento e também saudar a presença do Gilson que eu conheço há muitos anos o quanto se dedica pra categoria e pra tudo que for melhor pro sistema penitenciário e é claro que é muito difícil uma atuação estando ocupando um cargo de confiança e que exige de fato uma responsabilidade imensa com todos os atributos e responsabilidade que possui e portanto eu quero não é uma defesa mas o registro uma constatação do empenho dele pra todas essas questões que estão sendo discutidas um abraço muito obrigado isso é importante destacar realmente quando a gente assume uma função no caso aí não é que tenha virado de lado tem um texto do João Baldo Ribeiro que fala muito bem disso de nós e eles quando a gente está numa não sei disso chega a gente sabe quando a gente está numa posição vamos dizer como o exemplo que é citado a gente é pedestre atravessa fora da faixa né aí o motorista passa reclama de nós porra atravessa na faixa pode vagar aquela brigalhada quando você vira motorista você faz as mesmas coisas que você reclamou então né você tem que preservar e tá botando a cara aqui que é importante só um momento aí quando a deputada Mota hoje já falou foi bem assertiva dela em face da resolução 750 que foi publicada no dia 20 de fevereiro como o Gudebeck falou não foi chamado porque o deputado falou que foi publicamente essa resolução né certo que ela teve um excesso de prazo se observar mas a resolução é feita pelo secretário alguém pode ter feito a minuta mas quem publica é o secretário eu pedirei a senhora que em face disso sugira né senhora que viu o ofício pra pegar o parecer dessa resolução né que ela foi publicada pode até pela própria comissão né isso e nesse dia vocês fazerem a apresentação eu creio que todos eu me lembro o Diário Oficial publicou essa resolução eu creio que todos nós tomamos conhecimento dessa resolução pra tratar disso eu não faço parte da comissão mas não estou fazendo defesa da comissão segundo quando o Dória esteve na sala do secretário eu ele Rocha o secretário outro subsecretário ele está aqui com deixa mentir o secretário falou pra ele você ser único categoria conversa e você vai trazer o pleito da categoria pra ele foi isso Dória foi isso então são duas vertentes que eu queria antes de encerrar minha fala falar um ofício ao secretário pedindo o resultado dessa comissão porque o documento é público e essa fala do Dória junto ao secretário tá bom perfeito obrigado mais uma vez vamos lá vamos encerrar agora com a fala do parceiro se identifica aí por favor brevidade bom dia os membros da mesa presidente Salema deputado José Verde e demais deputados presentes os companheiros que estão aqui prestigiando esse evento importante que discute o destino da nossa categoria meu nome é Paulo Ferreira sou gerente penitenciário há 34 anos já oportunidade de presidir também nossa nossa revelação sindical e hoje eu vim na verdade vou fazer algumas perguntas que eu vou deixar para ser respondida na próxima audiência pública é a primeira pergunta a quem interessa a privatização do sistema penal do Rio de Janeiro não precisa ser respondido agora a outra pergunta será que existe algum empresário bonzinho que está preocupado com a ex-socialização de algum preso do comando vermelho terceiro comando TCC e até das milícias ou apenas preocupado em explorar a estrutura do Estado vai bancar tudo inclusive a mão de obra do preso sem os homens sociais os homens trabalhistas não precisam responder em relação ao Ribeirão das Neves eu quero formar deputado lá tem apenas três unidades 120 presídios em Minas Gerais e há menos dois meses atrás teve um princípio de rebelião nas duas unidades dessas privadas que foi abafada pelo governo e pela imprensa eu queria aqui fazer uma comparação rápida um exemplo que eu vivenciei aqui em 2004 2005 2006 com a Copem uma cooperativa de teve um agente que trabalhou na cooperativa aposentado na verdade naquele momento só trabalharam 196 cooperativados e a Copem ou melhor a secretaria homologou no tribunal de contas 1480 cooperativados e desviaram 800 PM das ruas vejam bem o interesse do jogo sus isso aqui eu já afirmei inclusive na frente do juiz tá gente você pode comprovar os números que eu passei aqui na prática o que vai acontecer vão contratar mil PIs para trabalhar e vão não posso falar hoje desse atual TCE que o outro era comparsa de todos os governos que passaram por esse estado nos últimos 30 anos estou falando comparsa gente já foi dito aqui nós estamos há 49 anos lutando para ter a função policial reconhecida uma luta uma luta incansável como para ele sair daqui dinheiro a compra da sua passagem vai para o Brasil para ter reconhecimento claro que tivemos governos de esquerda contrários essa realização esse reconhecimento da função policial nós não tomamos conta de velhinha asilo não não tomamos conta de criança e creche não nós tomamos conta da nota do crime organizado nesse país precisamos sim reconhecendo a função policial para ser aperfeiçoado sendo qualificado não é colocando TI dentro do sistema penal que é o que vai acontecer ou não ou os empresários são bonzinhos vão querer pegar o PCC pegar o vermelho pegar o filhão disso mas com o nome dos outros pegar também o músculo e as costelas também só para concluir por favor conclui para outra audiência nós temos hoje companheiros aqui do Rio de Janeiro lá em Manaus o senhor Veneziado do Rio de Janeiro apesar de toda toda situação todo o processo de sucateamento criminoso dos últimos governos ainda é um dos melhores dos melhores exemplos daqui saem vários companheiros para ensinar atividade penal em vários estados do Rio de Janeiro e aí vem apresenta-se um projeto que vai contra esse manutencimento político e profissional a gente quer que essa seja feita essa reflexão obrigado pela oportunidade eu que agradeço aqui sua colaboração aqui nessa comissão do discurso nós vamos encerrar por hora que nós temos outras atividades também aqui realmente acho que foi satisfatória essa reunião de hoje todos tiveram oportunidade de falar agradecer a presença mais uma vez aqui do Gilson e do Júlio representando aqui o nosso secretário o Dória o Gutenberg o Paulo acho que falando a voz dos demais que não puderam se manifestar mas acho que eles foram muito participativos nesse ponto bem incisivos nós vamos marcar essa próxima sessão talvez para o mês de agosto para ter bastante antecedência de cada um preparar os seus relatórios as suas apresentações se for utilizar powerpoint ou outro tipo de mídia qualquer por favor nos saiga com antecedência e o representante da UAB lá da secretaria mandar os seus relatórios para nós até a procuradora também querendo participar vai ser importante deve esse pleito para todos lá agradecer mais uma vez a presença daqueles também que vieram aqui acompanhar essa sessão nessa manhã muito importante que a gente realmente acho que aprendeu muito aqui hoje acho que isso aqui foi um grande aprendizado acho que não teve nenhuma antipatia de lado nenhum pelo contrário então nós vamos marcar com antecedência o deputado Carlos Augusto fatalmente vai estar presidindo contrairando aqui o desejo do nosso Rosenberg mas possivelmente para o mês de agosto para a gente ter bastante tempo para apresentar nossas razões bem não tendo mais quem queira se manifestar vamos agradecer a presença de todos e cada um nessa manhã aqui e nada mais havendo a tratar dou por encerrada essa quarta audiência pública da Comissão de Segurança e Assuntos de Polícia bom dia a todos vão com Deus e aí e aí e aí Obrigado.